Uma baleia jubarte, o leão marinho e uma outra baleia da espécie minky foram avistados no litoral paranaense na semana passada. A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação, o LEC, sediado no Centro de Estudos do Mar da UFPR, possui um projeto de monitoramento de praias e recebeu a informação sobre a presença das baleias no canal entre a Ilha do Mel e Pontal do Sul. A baleia jubarte mede menos de 10 metros e estava ativa, expondo com frequência as nadadeiras e realizando até mesmo alguns saltos. A coordenadora do LEC, a bióloga Camila Domit, ressalta que é importante avisar imediatamente as autoridades ao avistar um animal como este em nossas praias e mares. Existem leis ambientais que protegem estes animais e há riscos para quem se aproxima sem os cuidados devidos. A baleia jubarte está atualmente na classificação de animais quase em extinção e anualmente realizam movimentos migratórios vindas de regiões frias como a Antártida, em busca de águas mais quentes para se reproduzir. Esse animal é um juvenil, ele está bastante estressado, inclusive o comportamento de bater a cauda muito forte na superfície, que possivelmente você já deve ter visto na rede social, é um comportamento que o animal só faz quando ele está molestado, quando ele está se sentindo ameaçado por alguma coisa. É importante que se mantenha uma distância de pelo menos 100 metros do animal, que não se aborde o animal pela frente da sua linha de deslocamento, ou seja, pela cabeça do animal, e também que não tenha mais de três embarcações ao mesmo tempo em volta desse mesmo indivíduo. As baleias jubarte são lindas, é um presente que nós aqui do nosso litoral do Paraná estamos recebendo pela visita desse animal, entretanto, se nós não cuidarmos desse indivíduo, nós podemos realmente causar um mal à sua saúde e à sua vida. Também na semana anterior, um lobo marinho foi avistado em uma praia de matinhos. A equipe do LEC realizou a proteção ao animal que descansava na faixa de areia. Sua condição de saúde era boa e os profissionais realizaram apenas a sua proteção. Nesta época do ano, é normal os lobos serem avistados descansando, uma vez que se encontram em deslocamento migratório. Ao avistar um animal como este em nossas praias ou mares, você pode ligar para o número 3511 8685 para informar as autoridades.